... anunciando promoção em todos os cantos. Tem maquiagem a partir de 5 reais. Temos várias promoções. Nós também estamos facilitando os parcelamentos, né? Porque isso ajuda muito na hora da compra. E se fizer um pacotão, o desconto sai maior ainda. O jeans, por exemplo, tem uma peça por 90 e duas por 149,90. Você pode fazer com a calça ou você também pode fazer com o short. Aí o desconto fica ainda maior. Ainda maior. Não tem como sair sem fazer negócio. Também tem gente que vem pra cá pra revender. Nós somos uma empresa atacadista, né? E aqui a gente tem a oportunidade de vender no varejo com preço de atacado e mostrar a nossa marca para quem tem vontade de empreender. O Liquida está na sexta edição e conta com dois ambientes de 100 metros quadrados. Um deles com opções para alimentação. Ao todo, são 112 lojas participantes. Todas da região da Grande Goiabeiras, em Vitória. Nós temos vestuários, moda feminina, sapatos, artigos de joias, semijóias. É muita praça de alimentação, vão ter muita coisa, muito evento, muito show. A gente espera que o comerciante saia daqui bem satisfeito. Neste ano, a expectativa é receber até 200 mil pessoas nos cinco dias de evento e movimentar dois milhões de reais. Faturamento que muitos desses pequenos comerciantes levam meses para alcançar. Cinco dias de evento é o que eu vendo em 30 dias na minha loja. Então, estar aqui é maravilhoso. O Murilo quer alavancar a marca de suplementos alimentares e vai usar a exposição do evento para ficar mais conhecido. Com certeza ajuda muito no nosso comércio e além de crescimento de marca. Isso ajuda a divulgar bastante a nossa marca, o pessoal conhecer a gente e ver nosso atendimento e a qualidade dos produtos que trabalhamos. A feira é um espaço não só de venda, mas também é uma vitrine para o comerciante local e fomenta a economia por vários, vários, vários tempos, porque ela faz com que as pessoas venham aqui, olhem o produto, muitas vezes compram. A maioria das vezes as pessoas vêm e compram aqui, mas também ela olha e deixa para comprar depois no comércio. Então, é uma forma de fomentar a economia. Curtiu? O Liquida Goiabeiras tem entrada gratuita e já está rolando. Vai até domingo, de 9 da manhã às 10 da noite. Como você conferiu, os descontos são bons e chegam a 80%. Tchau. Tchau.